olá pessoal tudo bem aí com vocês é no vídeo de hoje pessoal é eu vou mostrar para vocês aí eu mudando né um pezinho de banana né mudando o filho né para uma casinha que eu tenho ali é tem um quintal lá eu vou plantar lá gente um pezinho de banana eu vou mostrar para vocês pronto gente é o pezinho de banana que eu vou fazer vou fazer a mudança gente é isso aqui eu não sei se eu mudo esse menorzinho aqui ou esse maior aí quando eu for arrancar e mudar ele aprontar gente eu vou mostrar vocês aí é gente aqui no quintal da gente chegou um casal um casal novo né para morar aqui eu vou ver se eu gravo gente ele é dois passarinhos um casalzinho estão fazendo um mil anos eu vou tentar mostrar a vocês hoje aqui não sei se dá para ver aqui o seu nenhum mesmo ali no pé de corpo a ver se eu gravo o momento que o outro vai chegar vão ver um nizinho dele mesmo ali o vem lá em cima o cheio aqui ó chegou bem agora o se eu gravo ali, nele chegar ó, tá um pouco com medo de vir nele, tá mesmo ali ó, dentro dele lá, tá um pouco espantada comigo, né lá, porque ela é a fêmea gente, eu acho que ela tá com filhote com, vai fazendo um ninho, né, pra botar, chocar os ovinhos dele ali, ali no quintal já, aí lá, aí lá mexendo, tem um biquinho vermelho, aí lá mexendo, ó, o outro chegou lá já, tá, vai, entrar lá no livro aí, não sei se vocês vão dar pra você ver daí, aí lá, olha lá gente, cima do coco, ó, olha lá, olha ele aqui, né gente, tô muito perto aqui, aí ele tá um pouco espantado, a gente tá ali fazendo um ninhozinho, né, um casalzinho, ó, vou botar uns filhotes ali no pé de coco, né, é bonito, né gente, eu gosto muito da natureza, por isso que eu ia estar aqui no quintal dele, é pequenininho o quintal, mas eu gosto de apontar as coisas, aquela ali é a fêmea, que fica só no ninho, aí o macho, ele fica pegando os gravetoszinho pra fazer o ninho, a fêmea fica só fazendo um, ah, 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 ah 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 Pronto, gente Agora eu vou tirar o fio O banana Vou usar isso aqui Vou usar essa lafonca aqui Pra tirar aqui, gente Tem que tirar bem com a rari Porque senão ele não pega Agora a pessoa tem que tirar um pouco com a raiz Pronto, gente Pronto, gente Tem que sair assim Com a raiz Olha aqui, gente Já tem mais aqui As caixinhas Tem outra ali também Na frente Por isso que eu gosto, né? Pra plantar Pronto, gente Olha aí Ele já tá aqui A plantada Só colocar uma terra Aqui O pé dele Vou colocar aqui um pouco de terra Quando tá suzendo muito Não sei se ele vai pegar Não sei se ele vai pegar Não sei se ele vai pegar Ah, só vou reservar Um monte de terra E esse aqui Pode ser que ele fique Que é lamucha Que é fio Não sei se ele vai pegar Olha aí Não sei se ele vai pegar pronto gente esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu gente